É, meus amigos, quem mandou eu mexer com o rei do gado, né? Ai, ai. Eu tô ferrado, irmão. Seguinte, rapaziada, hoje começando mais um vídeo pra vocês. E, mano, é um vídeo de punição do rei do gado, mano. Gordão do boto. Ele não faz um nada, mano. Um nada. Ele é o pior rei do gado que se possa imaginar, tá ligado? Mano, ele não faz nada. Mano, ele não fez nada. Ele não varreu um chão. Desde o começo da temporada ele não lavou uma louça, não lavou um banheiro. Tá ligado? Ele não lavou uma roupa. O quarto dele parece um chiqueiro. Mano, ele não fez um nada. Mas o que ele fez? Ele mandou. Ele manda, 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 manda e manda. Ele mandou o Renan, mano, desvaziar tudo isso aqui, limpar, tirar os texos, jogar pra baixo. Mano, pintar tudo isso aqui, ó. Tá vendo que tá bonitinho, pintadinho? Aí o desgramado, sabe o que ele mandou eu fazer? Mano, pintar todos esses coqueiros aqui, ó. Mano, cada um desses, ó. Esse, 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 aquele, 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 aquele. Mano, tudo. Quando esses coqueiros que você tá vendo aqui, ó, na parte de dentro, no lado dos peixes aqui, eu que vou pintar. Na verdade, o Boto, ele tá sendo, tipo assim, um líder mandão, tá ligado? Ele não tá fazendo nada. E, mano, é muito injusto. Sabe por quê? Por quê, rapaziada? Ele me puniu por eu acordar ele umas dez e meia da manhã, tá ligado? Tipo assim, não faz nenhum sentido, mano. Mano, não faz sentido nenhum, tá ligado? Porque o Boto, ele tava sem fazer nada. Ele já tinha tomado o café da manhã. Só pra vocês entenderem as regras aqui dessa casa. Acordou cedo, roupa de cowboy. Café da manhã, depois já vai os seus afazeres. Eu que sou peão? Mano, eu vou, é, é, andar de cavalo. Eu tenho que selar o cavalo. Tipo, não eu andar de cavalo por livre, se mudava, não. Eu pego o cavalo do Renan, selo ele, tá ligado? Eu pego a minha menina, selo ele. Se alguém precisar usar? Mano, tá feito. E aí o James, mano, joga água nos quadriciclos, começa a fazer coisa de peão. Que é o quê? Dá uma ajudadinha, ô, pega uma tinta porrena ali embaixo. Tá ligado, mano? A gente vai ajudando no que pode. O Boto, ele tava dormindo às dez e meia, depois do café da manhã. Ele voltou a dormir, tá ligado? Então, eu catei o meu cavalo, que eu tinha selado. E falei, vou acordar o Boto de cavalo. Eu vou ali e vou ir lá, tá ligado? E aí eu prometi pra mim mesmo que eu ia infernizar a vida do rei do gado a partir desse dia. Então, mano, eu comecei, é só trolar, só trolar, só trolar. Tá ligado? E agora, mano, só porque eu acordei ele, ele mandou eu pintar todos esses coquinhos. Agora que vocês já entenderam a história, ele basicamente tá fazendo o que o Renato fez na temporada passada. Que é mandar os outros fazerem caso a pessoa descumpra as ordens dele. Só que ele não tá fazendo nada, tá ligado? Então, mano, eu vou acabar com a vida do Boto nessa temporada. Nem que eu fico pagando prenda todas as astrológicas que eu fizer, mas, mano, eu vou infernizar a vida do Boto. Senão, eu não chamo Léo da Hornet, Ruiz Robles da Silva, papai. É, é isso. Então, mano, vamos lá, vamos começar. Vamos começar, então, lixando todos esses coqueiros aqui. A gente vai lixar tudo. Mano, basicamente, ó, esse aqui é o coqueiro. A gente tem que, tipo, tirar isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo essa casca que sai, ó? Essa casca, a gente tem que lixar, ó. Tudo isso aqui, ó. Pra gente, ó, isso aqui, na hora que passar a tinta, não sair a tinta, tá ligado? Tipo, eu vou pintar isso aqui. Se eu pintar do jeito que tá, a tinta vai sair. Então, eu tenho que lixar tudo isso aqui, ó. Vocês tão vendo, ó, tudo caindo aqui, ó. As cascas. Vou lixar tudo. Depois que eu lixar tudo isso aqui, a gente vem com a pintura. Então, mano, bora nessa, porque temos um coqueiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Aí, ó, depois da casinha tem um. Então, são quinze coqueiros pra lixar e são quinze coqueiros pra pintar de branco. Eu acho que eu vou pintar na altura mais ou menos da minha cintura. Pra cima fica feio. Só o rodapé também fica esquisito. Pelo menos aqui. Eu vou deduzir ele lá na hora. Começar de baixo pra cima. Vamos ver numa altura boa. Deixar padronizado. Porque isso aqui, ó, vai ficar bonito. Eu vi o Renan trabalhando aqui. Eu vi o Renato trabalhando aqui. Eu vi todo mundo trabalhando aqui. E sabe o que eu vi? Também? Eu vi o boto com o Mano Argui bem ali, ó. Só mandando, só mandando, só mandando. Obrigado? Então, vai ser um bem maior pra nossa fazenda. Vai ficar mais bonito. Quando eu for o rei do gado, o bagulho vai ser bem diferente nessa casa. Vocês vão ver. Fala, gente, que agora é o meu parceiro. Vai ser só alegria na hora que você for o rei do gado. Vai ser só alegria. Vai ser, mano, vai ter rocha. Não vai ter punição. Tá ligado? Mano, vamos pegar lá o bagulho pra lixar. E é isso. Vou pegar a tinta já que eu vou tentar lixar tudo hoje. Tá ligado? Lixar tudo. Tudo. Vou lixar tudo hoje. Pra amanhã sair pintando tudo. E amanhã vai estar pronto aqui. Vocês vão ver. Ô, Rê, essa fazenda aqui vai ficar boa por nossas mãos, pai. Por causa do que for o rei do gado. Cadê ele? Ó, parabéns porque você lavou todos os bagulhos. Eu vi o Renato pintando aqui. E agora ele não mandou o rei do gado. Já porque... Se a gente não fazer, mano, ele não vai fazer nada. E eu lembro, quando eu fui rei do gado, eu falava pra você. Mas vamos fazer a gente um grande segundo aqui. Aqui vem o que? O rei com uma senhora de ver. Ele, 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 ele some. E ele aqui é pronto. E hoje, eu acho que você sai com parada de não puder fumar na aguilha em meio dia. Eu acho que é um palhaçado, cara. E ele deve estar em algum lugar fumando na ilha. Eu não vi ele, não. Eu vi, ó. Não vi os quais detalhes, não. É isso, mano. Vamos lá, Lixar. Começar do primeiro. E até o que você está falando aí? Ah, o rei do gado mandou eu pintar esse coqueiro. De novo? Rolou, só porque eu acordei ele de cavalo. Mano, era 10 e meia quando eu acordei ele. Você vai pintar aqui a altura? Pinta bem baixinho. Fica bonito, tipo, até o rei. Eu pintei até a cintura. Acho que vai ficar grande, né? Muito. Então, o que eu falei no vídeo. Eu vou pintar de baixo pra cima e ver uma altura boa. Eu acho que tem que ser... Só um rodapé? O Ronaldo deu uma exagerada. Não é um rodapé. Deu joelho. Deu joelho. Deu joelho, é legal. Melhor. Você vai ter... É? Eu prefiro até o joelho também. A pessoa fica muito alto. Muito alto, fica feio, eu também acho. Eu queria pintar até a cintura. Parece que a minha cintura dá pra fazer. Pai, vamos embora então. É isso. É, pai. Se nós não fazer, quem vai fazer? Então, vambora. Vamos lixar hoje e amanhã. Depois de dois dias... Muito bom dia, rapaziada. Agora com muito sol pra gente poder finalizar o nosso serviço, né, gente? Mano, aqui na fazenda ficou dois dias de muita, muita chuva. Não tinha como terminar aqui a pintura nas palmeiras, até porque... Mano, tava chovendo muito. Ó, pode ver que até o Renan, o caseiro, voltou a mexer no lago. Lago abandonado. Mano, esse aí, você sofreu agora, hein? Porque eu vi você secando esse lago, eu vi o Renato secando esse lago, aí do outro dia choveu, encheu o lago de novo, você não consegue terminar esse lago nunca. Amém, mano, ó. O céu tá azulzinho agora. E, Renan, tem uma missão aqui também. Eu vou pintar essas palmeiras aqui metade branco. Aqui do lago? É, vai ficar bonito aí. Você vai arrumar isso aqui e vai pintar tudo aqui? É, agora daí secou aqui, o penteiro vai tampar essas trincas, tá vendo? Aham, tem um monte de trinca aqui. Aí depois a gente vai voltar pra poder pintar daí. Ah, entendi. Mano, a minha missão, eu quero acabar hoje, rapaziada, que é pintar então. Igual eu já falei pra vocês, os coqueiros aqui de branco. É, vamos começar lixando aqui pra tinta fixar bem na árvore, né? Pra não sair aquelas cascas que eu já falei pra vocês. Então bora começar então. Mano, a gente tem que arrancar toda essa parte, ó. Tá vendo? Nossa, só saiu um monte. Vocês entenderam por que a gente tem que se ligar? Passar a tinta por cima na hora que chover, sai tudo. Sai tudo. Então, ó, essas folhinhas aqui, ó. Mataral. Ó. Tá ligado? Aqui, ó. Sai tudo. Mano, esse aqui vai demorar muito, tá ligado? A gente tem muito trabalho pela frente, tem que fazer isso aqui, ó. Em todas as árvores. Todas. Mano. Irmão, já pega o seu estregal, meu parceiro. Que hoje nós temos trampo pra fazer. Vamos embora. Ó, ó as cascas saindo, tá vendo? Nossa, só um monte. Ó, tem que arrancar todas essas cascas fora. Por quê, mano? Se pintar, aí depois a gente... É, tempo gasto e dinheiro gasto. É. Porque a tinta não é barata, não. Não, mano. Tá mexendo aqui. Mano, basicamente, é um trampo braçal. Cansa. Só que, mano, vocês já viram? É muito rápido, ó. A gente já fez uma árvore, praticamente. E só tem 16. Meu Deus. Mano. Ó, eu acho que leva uns 2 minutos. Cada árvore. Tá ligado? Pegando bem... Pegadinho. Ah, leva, leva. Ó. Renan, eu tô ferrado, Renan. Nossa, essas árvores têm que ser próxima. Mano, mano. Tem. Ó. Nunca foi pintado, ó. Não. Ó. Mano, esse aqui. Ó, fez. Tá vendo? Esse aqui, rapaziada, sai tudo. Jogo, é nojento, né? E sabe o que tá bom pra fazer? Tá. Porque tá úmido, ó. É verdade. Tá caindo tudo, tá ligado? Ai, tá na minha boca. Se tivesse secado, ia ser mais braçalzão, hein? É, ó. Então é isso. Vamos raspar aqui, então, as árvores. Vamos fazer. Eu sei que a árvore tá um pouquinho úmida ainda, rapaziada. Não vai sugar muito aqui a tinta, tá ligado? Mas, mano, não tem o que fazer. A gente só tem até amanhã pra acabar todos os serviços aqui da fazenda. É, a temporada vai acabar. E se eu não finalizar esse serviço até a temporada acabar, eu tô fora da roleta na terceira temporada. Então, eu não vou poder participar pra ser rei do gado, nem caseiro e nem capataz. Então, mano, eu vou entregar um serviço. E aí, se por acaso a tinta não pegar muito bem, eu vou ter que voltar depois pra dar mais uma mão. Mas eu acho que vai pegar sim, mano. Só hoje tá bom hoje. Hoje eu tô vendo que o bagulho tá deles, tá ligado? Hoje vai render. Hoje vai render, vambora. Mano, hoje eu tenho que fazer dois trampos em um dia só. Lascado, meu parceiro. Eu tenho que pintar um bagulho da caixa d'água lá ainda. Ufa, rapaziada. Consegui lixar todos esses coqueiros e agora bora pintar. Bora lá, vamos abrir aqui a tinta. Comprei essa tinta novinha. Zero bala. Desgrama. Vamos ver aqui, ó. Cala a boca, moleque de oto. Você tem história, mas... Ó, vai bem direitinho aqui, tá? Que o rei do gado tá brigando com todo mundo, tá? Hum, tá. Você tem que não dar pra mim. Ó, vem cá, vem cá. Você vai tirar foto comigo? Rapaziada, é o seguinte. Abrimos aquela tinta. Zero. Vamos jogar ela dentro de um potinho agora. Vamos diluir ela na água. E vamos começar já a par de pintura. E vamos lá, vamos lá. Tinta novinha. Tem sal? Oi? Tem sal? Graças a Deus, ô. Ai, tô me entrando. Você também tá me entrando? Ah, você vai fazer um coqueiro? Vou fazer um coqueiro. Piada, eu tô pintando essa casa aqui já tem uns três dias. Aí eu tô fazendo o chão ainda, que não é nem no pacote. É um agrado. É um agrado. Fechou. Vou lá pintar meus coqueiros depois. Olha lá como pegou. Asa ficou boa, hein? Chique, hein? Mano, essa fazenda aqui, ó. Você só vê a gente trabalha, ó. É. Um monte de gente dá pra lá. Tem uns caras lavando carro. Tem uns caras lavando carro ali. Quero saber onde tá o rei do gado. Aquele gordo, o barrigo do chão. Você não vai dormir, não? Bom, rapaziada, então vamos começar, então. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Da altura da minha cintura. Eu acho que vai ficar top. Fechou? Vamos começar aqui. E bora, papai, ó. Vai ser tipo assim, ó. Mano, vai ficar bonito o bagulho, tá? Vai ficar tipo bonito, bonito. Chama. Ó, chegou aqui o fiscal de serviço. O Elton falou uma coisa que eu também não sabia. Ele falou que fica mais bonito pintar só essa bolinha de baixo. Isso aqui assim, ó. Aí fica delicado. Se você pintar muito alto, na minha opinião, vai chamar muita atenção só disso aqui. O resto é que apaga. Entendi. Entendeu? Aí se você pintar aqui e te achar claro... Não, por mim eu pinto só o ramapé. Bem melhor. Você tem que ver agora com o rei do gado se é isso mesmo. Ô, Eric. Você aqui já manja mais desse negócio de velho? Você também, ô, seu Adriano. Vem cá, deixa eu apertar o pneu do seis aqui. Eu quero uma opinião do seis dois. Ó, o desgramado do rei do gado mandou eu pintar esses coqueiros aqui, ó. Na altura da minha cintura. Só que o Elton falou que fica mais bonito pintar aqui, ó, só o rodapé. Aqui, ó. Só a bolinha aqui. Só aqui embaixo. Só essa bolinha aqui. Vai ter um pintado assim, igual o Elton falou. Ali ficou joia. Ó, como que fica melhor? Ó, só esse rodapé aqui ou assim? Aqui, ó. Você pode pintar até aqui, ó. Assim, ó. Faz o meu joelho aqui, ó. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Isso. Tá, mais? E aí, gente? Se você pintar muito alto, o pessoal pinta mais até na altura do joelho ali mesmo. A altura do joelho? É que eu não sei, mano. Passar a mistura da cintura. Porque daí fica delicado. Agora você pintar aqui, você apaga tudo o resto. Só fica parecendo a área pintada. É, tá bom. Como que eu faço pra tirar tinta agora? Essa aí deixa agora. Vou jogar água. Jogar água, né? Tá molhado e assado. Jogar água e passar um pano? É, rapaziada. Eu não sabia passar... Mesma coisa. Você tá vendo essa porqueira aqui? É um exemplo bobo. Você pintar até nessa altura aqui. Se você pintar só a basezinha, não fica mais delicado, mais bonitinho? Fica, fica. Entendi. É igual passar batom. Passar batom só aqui. Você passa batom, ela? Passar na cara inteira assim. Fica, fica. Fica, fica. Eu sei. É isso que tá falando. Aí eu sei o que tá falando. Mano, mas eu achei melhor assim também. É. Eu não... Quem sou eu? Quem sou eu? Você nunca pintou um coqueiro na vida? É uma opinião, entendeu? Você achava que ia ficar bonito? Aqui, ó. Ó. A altura... Esse, ó. Mede o joelho aqui, assim, ó. Esse, ó. Essa altura. Essa aqui vai ser a marca, rapaziada. A gente vai pintar aqui. Chama. Eu também achei que ficou melhor assim. Aí, ó. Mano, vai ficar desse jeito. Vai ficar mais delicado assim, né? Nossa, eu gostei assim também. Então, mano, vamos meter marcha, vamos pintar assim. E aí, se o rei do gado falar que ele queria até a altura da cintura, eu mando ele pintar aquele gordo, barrigo de safado. Então, bora lá, rapaziada. Mão na massa. Chama, papai. Bora. Mais ou menos nessa altura aqui. Mano, eu não sei pintar. Eu acho que é assim mesmo que vai pintando. Bora, bora, bora. Mão na massa. Mano, eu acho que eu vou primeiro fazer a linha, ó. Depois eu saio pintando. Certo? Aí, ó. Chama. Mano, eu acho que assim é mais fácil pintar, hein? Eu acho que eu peguei o jeito do bagulho. Acho que eu peguei o jeito do bagulho, hein, Jamie? Peguei também, hein? É rapidinho. Vamos ver. Eu não sei se é melhor pintar assim ou de assim. Aê, papai. Chama. Finalizamos duas já. Acho que não vai acabar rápido esse trampo aqui. Rapidinho, né, cabra? Aí você pega essa aqui e eu pego a outra ali já, ó. Fechou, Zezé. Bora, bora, bora. Mais ou menos aqui, né? Sim. Você vai fiscalizar eu ou, Cabe? Hã? Você vai ficar olhando eu trabalhar? Ele tá no quarto. Não, falei isso. Ele tá nos acomodos dele? Entendi. E eu tô aqui trabalhando. Hã? O capataz tá lá também? Hã? Safado, vagabundo. Já que você é os olhos dele, como que você acha que tá ficando aqui? Tá da hora? Tá da hora? Tá da hora, né? Eu só acho que podia ficar retinho todos os tamanhos iguais, né? Lógico que tá. Olha lá, lá. Tá lá embaixo, lá. Vai ser ele tudo? Não, aqui. É assim mesmo. Ah, entendeu. Vai ser demais. O resto tudo certo, né? Tá, bem bonito. Vamos ver no final. Fechou. Vamos ver no final. Fechou. Fechou. Rapaziada, é o seguinte. A gente já pintou toda essa fileira aqui, como vocês podem ver. Mano, olha isso aqui, pai. Já viramos aqui. Pigamos essa. Estamos na metade já, mano. E menos... Ainda tá virando pintor profissional, parceiro. Eu acho que a gente tá pintando muito rápido, velho. Em menos, tipo, de 10 minutos, a gente já pintou metade, então, da fazenda. Ó, tamo no meio da represa aqui. É, daqui pra cá já foi pintado. Aqui falta pintar. E é o seguinte. Eu vou acabar isso aqui rapidão pra vocês, que hoje eu tenho muito serviço pra fazer. Eu ainda tenho que pintar lá em cima, lá na caixa d'água ainda. Então, mano, eu quero acabar todos os serviços hoje. Então, bora lá. Mão na massa. Que o trampo tá ficando top, papai. Se liga nisso aqui, mano, ó. Mano, tá ficando lindo de bonito, pai. Tá ligado? A gente tá sendo os pintores profissionais aqui dessa casa. E, mano, dá pra ver já a diferença, ó. Tá vendo? Mano, só ali, ó. A partezinha de baixo. Ficou muito mais bonito os coqueiros. Então, partiu terminar essa pintura, papai. Bom, rapaziada. Finalizado aqui o trampo das palmeiras, bebê. Mano, se liga só. Como que ficou isso aqui? É. É, a gente primeiro deu a primeira mão. Sabia que as árvores estavam molhadas, então ela sugou a primeira mão da tinta. Depois a gente veio com as fitas. Mano, fez o recorte certinho, tá ligado? Alinhadinho. Alinhadinho. Porque, mano, eu gosto de trampo bem feito, tá ligado? E não é só essa não, mano. Olha todas como tá bem pintada. Se liga, pai. Hã? Você acha que o rei do gado vai gostar do meu serviço ou não? Na régua. Mano, o bagulho tá lindo, mano. Tá lindo demais. Olha isso aqui. Tô louco pra mostrar pro rei do gordão do quarto. Juro, mano. O boto me paga, véi. Eu tô fazendo mais serviço do que o caseiro nessa temporada. Olha isso aqui que eu tinha pintado até a... Eu tinha pintado até a cintura. Pintei até o joelho, ó. Olha como ficou bem bonito. Ficou bem melhor agora, hein? Ó. Ficou bonito, mano. Olha essa última aqui. Mano, todas as árvores estão pintadas. Ó, mano. Ficou muito, muito lindo, mano. Cola aqui, cola aqui. Ficou muito lindo. Bom, agora vamos chamar o rei do gado pra ver... Essa coisa linda, papai. Vamos lá. É você mesmo, papai. É você. O que é roça, roça? Tá ligado, né? Tá ligado o quê? Quem bate de frente, quem é o quê? É o quê, mano? Quem bate de frente com você é quem? Quem bate de frente com você é quem? Quem bate de frente com você? 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 Quer ser expulso? Mano, tô aqui pra falar que eu acabei de pintar os bagulhos. Caralho! E aí, quero ver a roça, não. Não consegue. É, você tem que ver o tamanho do trabuco. E aí, ô, o que que você fez? Mano, olha só os coqueiros que eu pintei. Já pintei. Mano, você não me deu uma missão pra mim? Tempo recorde. Ficou chovendo por dois dias. Ah, certo? Eu lixei, tá ligado? Lixei. Não é fácil, porque é uma escovinha chata popoa. E pintei. E tive que pintar duas vezes porque teve árvore que não pegou tinta. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Ó, aqui na frente... Tempo recorde, mano. Tipo assim... Mano, hoje agora pouco ali, não tava nada? Então, pintei agora, mano. Ele fez rápido demais. E eu vou falar ainda uma coisa pra você. Eu não gostei muito das três últimas árvores. Eu vou pintar de novo, tá bom? Por quê? Porque ela ficou assim, ó. Essa, né? Ela não ficou branca, branca? Ficou meio molhada. Eu vou dar mais uma mão ali. Mas se liga, ó. Vamos lá, quero mostrar pra você. Vamos lá. Tem que caminhar? É, até pra ele ver, né, Zé? Aqui, Boto. Nossa, pai. De verdade mesmo. O que que você tá achando, Boto? Cadê você? Mano, ele tá muito rápido, eu achei. Por que é muito rápido? Não, porque tempo recorde, mano. Eu agora um pouco olhei e tava zoado. Então, velho, o bagulho tá perfeito. Olha isso aqui. Mano, olha a altura gostosa, Delis. Viado, é. Nunca nem grande nem pequena. Aham. Tá gostoso, sim? Tá top. Olha lá. Viado, ele pintou todas as minhas, mano. Pintei, mano. Pintei, mano. Ô, louco, sim. Mano, tá de parabéns, hein, Viado. Fiz bem feitoria ou não fiz? Mano, você não tá... E ainda recolhou um monte de... A gente vazou o lago faz duas semanas e não arrumou essa porcada ainda, Viado. Você viu? Você é outros 500, mano. É, eu sou o trampo. Viado. Deu o trampo pra mim, eu faço, tá ligado? Comigo é assim. Viado. Tá de parabéns. Mesmo? Gostou? Merece o quê? Na arguilinha. Na arguilinha. Na arguilinha. Agora? Eu posso fumar na festa do mundo agora, tipo assim? Pode, pode. Vai fazer até um vidinho, fazendo inveja pros meus amigos. Isso, cara. Coisa boa. Vai fazer, pode fazer. Pode fazer? Pode fazer, Viado. Os caras, tudo bem que a gente bateu de frente, tivemos alguns problemas, mas você até agora foi o que mais fez, mano, tá ligado? Você, o lago lá embaixo, as árvores, limpou coisas que não eram tuas, que era o Thiago engraxou tudo com aquele boi desgraçado dele, que eu nem comi. Aquele boi lá, né, cheio de... As árvores aqui, falta só uma coisinha, né? Falta a caixa d'água. Mas eu confio em você. A caixa d'água eu vou fazer até acabar a temporada. Confio em você, mano. Eu quero fazer ainda hoje. Hoje? Eu quero ainda fazer hoje. É aquela parte de marmo, de concreto, né? Sim. Porque eu pensei que fosse só de madeira. Não, é a estrutura dela, aquele concreto. Eu pensei que... É, essa parte eu não fiz. Mano, é o seguinte, falta só essa parte, então, de concreto, que faz a base... Você viu que eu fui orgulhoso de você, Viado? Ah, sério? Juro por Deus, mano. Porque, tipo, quando a gente bateu de frente, tudo bem? Mas eu... É trolage. É entretenimento. Mas quando eu pingei as coisas, eu falei, o Léo é o cara que não vai fazer, mano. Você pensou que você ia me tirar fora da roleta? Não, tipo, eu falei, vai estar fora, porque, tipo, assim, eu pensei, ele não vai... Não era nem pra tirar. Eu pensei que ele não ia conseguir. Eu falei, mano, ele não vai fazer. E o Léo, ele é bem diferente dos outros. O Léo, ele é o cara que gosta de um rolezinho. Eu gosto. Tá ligado? Ele gosta de tomar um gorozinho. Eu gosto. Um narguilinho. Eu gosto. Eu gosto muito, mano. Entendeu? E daí eu falei, mano, ele vai fazer tudo isso e não vai fazer nada aqui na fazenda. E até agora foi o que mais seis, mano. É, não tem nada disso aqui, né? Não tem nada de golinho. Não tem nada aqui. Narguilho. Aqui nós estamos na bicha de nez. É verdade? Rapaz, comigo... Deu trampo? Mano, deu trampo, Zé. Ô, mano, tô suando. Tipo... Eu pego o bagulho pra fazer e finalizo, tá ligado? Você tá de paratriz, mano. Fiz tudo. Na hora que isso aqui estiver terminado, vai ficar bonito, tá ligado? O ambiente. Já dá uma destacada, não dá não? Ah, deu. Tipo, as árvores estavam apagadas, agora já ficaram mais pá, tá ligado? Vai, 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 vai. Descendo. E... E choveu, né? Os dois dias ontem e ontem de ontem. Choveu três dias direto, né? E aí, o que que eu fiz? É... As árvores estavam meio úmidas. Pra raspar elas, ficou mais fácil, mano. Eu senti que eu raspei rapidão. É, isso é bom. É um trabalho, mano. Eu mostrei pra galera. É um trabalho... É trabalhoso. É. Tipo assim, mas não é demorado. Mano, sabe o que que eu acho? É... Eu fiz um negócio que você não tá sabendo. Ahn. É... Eu com o Rei do Gado, hoje eu também pintei. Eu pintei lá a guarita toda lá embaixo. Levei horas pra fazer. Eu e os meninos e tal. Aham. Os meus ali. Só que a gente falou assim, é trabalhoso, mas depois que tu finaliza, parece que tu se sente... Gratificante. Gratificante, mano. Tá ligado? Era isso só que eu queria... Era só isso que eu queria que você falasse, de verdade. Eu queria que... Não, mas é, tá top, mano. Eu queria que você achasse o meu serviço da hora e a rapaziada da mãe da fazenda achasse da hora. Eu queria chamar depois a rapaziada pra ver. Aham. É que agora cada um tá com um canto. É, cada um. O Renato tá contando boi de novo. Nunca vi contar boi todo dia, cara. Cada um fazendo alguma coisa. Mas mais tarde eu quero pegar todo mundo e mostrar aqui como que ficou os coqueiros. Tá de parabéns mesmo, neguinho. Parabéns mesmo. Valeu. Ih! Ó, já tá chegando quase no final da minha temporada e foi um prazer tomar naquicei. Top, Zezé. Muito bom. É, é, fez bastante coisa. Porque a galera fala assim, ó. Mano, o que que o Boto trouxe pra fazenda, né, de benefício? Daí eu tenho já. Até você tem um vídeo no meu canal. Olha só. O Renato, ele mandou pintar em cerca ali e as árvores, certo? Aham. Acabou, só. Mano, eu pedi pra... Não, ele mandou pintar as cerdas do cavalo. É, então, mas olha só, eu mandei trocar a caixa de água que quebraram, mandei pintar a estrutura da caixa de água, mandei secar a lagoa, mandei fazer reforma, pedi pra você podar as árvores lá embaixo da lagoa, pedi pra limpar a outra lagoa, o que mais? Pedi pro Thiago pintar a casa do caseiro, tá ligado? Fizemos uma guarita pro segurança e pintamos, no caso fui eu, tá ligado? A gente regei mais sete coisas, tá ligado? Isso. E ainda pintou aquilo, tu querido. E ainda trollamos, se divertindo pra caralho. Se divertindo pra caramba. Tamo junto, né? Mas pra caramba. É isso, gente. Mais tarde, então, eu vou mostrar pra... Os meninos aqui, que tá aqui, eu vou dar mais uma mão de tinta naquela vez. E não esquece do teu videozinho de inveja. É, que eu vou fumar o narguile. Não, a gente tá rapaziada. Eu vou montar o narguile no meio da tarde, assim, eu vou falar, foda-se, o patrão deixou, irmão. Rei do gado tá comigo. Tchau.